Deus e o diabo na terra Sem guarda-chuva, sem bandeira, bem ou mal Ninguém destrói essa guerra Fantando triza e porrindo vem da pau Não sou nenhum São Tomé Do que eu não vejo, eu ainda levo fé Eu quero a felicidade Mas a tristeza anda pegando no meu pé Tem gente falando com a lua Gente chorando na praça Menino querendo trango Nego bebendo cachaça E a cada minuto que passa Tem muita gente chegando Tem muita gente pagando, 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 pagando Pra ver!